É o JF Mix porra, porra, porra Toma Adelão É com a bunda no chão e continua 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 É com a bunda no chão vai É com a bunda no chão e continua É com a bunda no chão e continua Com a bunda no chão no chão continua Vai no 360 vai Representa, representa faz 360, bate essa pepeca do jeito que ninguém aguenta Representa, representa faz 360, bate essa pepeca do jeito que ninguém aguenta Representa, representa, faz trezentos e sessenta Bate essa pp, corte do jeito que ninguém